A nova Honda Abyss recebeu grandes mudanças na versão 2025. O novo motor, novo design e mais praticidade. Além disso, a Abyss 110, antiga versão de entrada da família, deixou de ser produzida. Vamos conhecer essas novidades? Sendo a maior delas, a ausência do pedal de freio. O fabricante optou pelo manete de acionamento do freio traseiro, que torna a pilotagem semelhante aos scooters. A nova Abyss traz apenas duas versões, a 125ES e a 125EX. Vamos conhecê-las? A Abyss 125ES é a versão de entrada com preço sugerido, sem frete e seguro, de R$ 12.000. Ela usa o mesmo motor DX, a top de linha, porém só pode ser abastecido com gasolina. A adoção de combustível única é uma estratégia da Honda para reduzir custos de produção, uma vez que o bicombustível exige componentes eletrônicos e mecânicos que aumentariam o preço final do produto. Números interessantes que, segundo uma edição do Instituto Mauá, permitem a velocidade máxima de 95,8 km por hora, usando seu câmbio de quatro marchas. O modelo usa rodas raiadas 60x117 na dianteira e 80x114 na traseira, calçada com pneus Michelin Pilot Street 2 com câmera. O sistema de freio é do tipo combinado, com tambor de 130mm na dianteira e na traseira. A suspensão continua com as mesmas medidas, porém recebeu novas calibragens nos tubos. Ao assumir o guidão, o piloto conhecerá os atrativos da BIS 125ES, como o novo porta-objetos, carregador USB do tipo C e o painel digital, que traz indicações de marcha engatada, relógio e também informa o consumo instantâneo. A versão topo de linha da nova BIS veio recheada de atributos para justificar seu preço sugerido de 14.970. Ao assumir o guidão, o piloto recebe as informações no painel do tipo blackout, com indicador de marcha, relógio e consumo instantâneo. O carregador USB-C e o novo porta-objetos completam o cockpit do modelo. Seu motor é o mesmo da BIS ES, porém pode ser abastecido com gasolina, etanol ou a mistura dos dois combustíveis. O número de desempenho não muda, não importa o tipo de combustível utilizado. A nova BIS 125EX traz novas rodas de liga, calçadas com pneu Michelin Street 2, 70-90x17 na dianteira e 80-114 na traseira. O peso a seco da nova BIS 125EX, é de 96 kg, 4 kg a menos que a sua antecessora. A nova família BIS terá seis opções de cores para o modelo de entrada, são as básicas branco, vermelho e preto. A versão EX terá cores especiais, como o branco perolizado, vermelho e o azul metálico. E aí, o que você achou dessas novidades? Você prefere freio traseiro acionado pelo pedal ou pelo manete? Escreve aí, breve andaremos com essas motos e passaremos nossas sensações de pilotagem. Até o próximo vídeo, aqui no canal Duas Robas.